Ainda me lembro do seu caminhar Seu jeito de andar, eu me lembro bem Fico querendo sentir o seu cheiro É aquele jeito que ela tem O tempo todo eu fico feito tonto Sempre procurando, mas ela não vem E esse aperto no fundo do peito Desses que o sujeito não pode aguentar E esse aperto aumenta o meu desejo Eu não vejo a hora de poder lhe falar Por isso eu vou na casa dela Falar de meu amor pra ela vai Tá me esperando na janela Não sei se vou me segurar Por isso eu vou na casa dela Falar de meu amor pra ela vai Tá me esperando na janela Não sei se vou me segurar Ainda me lembro do seu caminhar Seu jeito de andar, eu me lembro bem Fico querendo sentir o seu cheiro É aquele jeito que ela tem O tempo todo eu fico feito tonto Sempre procurando, mas ela não vem E esse aperto no fundo do peito Desses que o sujeito não pode aguentar E esse aperto aumenta o meu desejo Eu não vejo a hora de poder lhe falar Por isso eu vou na casa dela Falar de meu amor pra ela vai Tá me esperando na janela Não sei se vou me segurar Por isso eu vou na casa dela Falar de meu amor pra ela vai Tá me esperando na janela Não sei se vou me segurar Não sei se vou me segurar Por isso eu vou na casa dela Falar de meu amor pra ela vai Tá me esperando na janela Não sei se vou me segurar Por isso eu vou na casa dela Falar de meu amor pra ela vai Tá me esperando na janela Não sei se vou me segurar Tchau, tchau, tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri